Oi, eu sou o Avatar e hoje a gente vai fazer um vídeo meio maluco. Eu peguei essa pessoa corajosa e nós vamos pintar a barba dele de azul. Então, da onde você tirou essa ideia de pintar a barba de azul? Então, eu sempre via você pintando o cabelo de várias cores diferentes, vi muita gente com cabelo colorido e resolvi que eu queria pintar a barba, porque também é mais fácil depois, sei lá, se eu quiser tirar e mudar as cores, fica muito mais fácil. Eu nunca pintei uma barba na minha vida, vai ser a primeira vez, se eu quiser tirar cabelo, então a gente vai aprender juntos no vídeo hoje. Se a tua barba cair, não é problema meu. Então, vamos começar, né? Tá essa barba, sei lá, barbicha aí de azul, vambora. Tchau, tchau. Esse foi o resultado da descoloração da Barbie, ficou 20 minutos, ficou louro, papai noel. Agora a gente vai pintar de azul. Então antes de eu passar a tinta azul, vou passar um pouco de condicionador em volta da barba dele pra ele não ficar com o rosto todo azul. E aí Esse foi o resultado da barba azul. O azul meio claro, meio escuro, meio termo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ver muitas pessoas de barba azul por aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os meus links. Se tiver alguma dúvida é só você perguntar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. E esse é o resultado da barba azul. E aí cara, o que puxou da minha Barbie? Cara, você tá parecendo de novo a Felipe, deixa só isso, ó. Tranquilão. 5 horas. E aí E aí